Vais-te embora Vais-te embora Mas deixou Rui e Patrício a defender Não me leves as luvas mais queridas Que nos pertencem em partes iguais Ou guarda-redes que nunca dá fífias E que até já esteve em duas finais Podes ficar com o chão Onde és o chão e o chato Mas não fico com ele E até as surpresas do pátio Todo o homem e o carro Mas não fico com ele Podes ficar com o cabelo E dizer que é o chuprena Mas não fico com ele Vida-me a tão feliz A juventude unida Mas não fico com ele Semaneu 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 Aplausos Aplausos Aplausos